Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito sobre o Palmeiras Pay e seus dois cartões de crédito que lá no início quando Eles foram lançados foi um boom uma explosão de limites altos sendo aprovados ambos os cartões Pertencem a financeira perfisa muito tempo passou as coisas mudaram muita água passou por baixo dessa Ponte a verdade que os limites deram uma raliada mas isso não impede do cartão de crédito seguir Aprovando como vem aprovando e agora ele segue aprovando diversas pessoas inclusive pessoas que Já foram negadas é claro que quando você faz isso você ainda passa por uma nova análise de crédito Onde a instituição financeira ainda pode te negar ou não e caso você seja aprovado você também ainda Depende da escolha da instituição financeira de quanto limite esse cartão de crédito vai ter então Pessoal leva em consideração todos esses fatores se você busca um cartão de crédito sem anuidade Vou logo destacando aqui para você que não é sem anuidade são cartões que tem cobrança de anuidade E para o cartão de crédito ser enviado para sua residência tem que ter saldo disponível na sua conta Então leva em consideração esses fatores caso você queira tentar e se você não é inscrito aqui do nosso canal No canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse Vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para Vídeo para YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.